2014 não acabou Talvez você apresentou pra Deus um projeto lá em 2010, 2009 Aí tá pensando, será que ele vai se cumprir em 2014? Quem sabe? Deus pode ter preparado esse ano pra tornar existente aquele que ainda não existe na tua vida Então que você pega até aquele papelzinho que você adotou, que você quer Quem tem um papelzinho escrito com aquilo que pediu Eu tenho algumas coisas mais escritas que eu ia pedir pra Deus De vez em quando eu olho pra mim você tá se concretizando Mas você tem no teu coração aquilo que você pediu pra Deus Aqui, guardado E você sabe que um dia vai se cumprir Então, deixa eu falar pra você Prepare-se, viu? E me convida pra festa Os testemunhos serão contados aqui nessa igreja, amém? Se prepare em qualquer coisa grande que Deus vai fazer Deus não promete coisa pequena, não Deus não Não prometeu pra aquele povo de Israel Uns mil metros de terra, não Deus prometeu pra uma terra grande Fatureira O que ele tem pra você é coisa grande, amém? Quem crê que Deus tem coisas grandes? Se você puder, quem puder Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome santo do Senhor Eu não sei quais são as barreiras que você tem enxergado Na sua trajetória Na busca pelo teu milagre Pela tua bênção Pela promessa que Deus te concedeu Eu não sei Eu não sei como tem sido os seus dias Não sei como tem sido os teus anos Eu não sei se você Está fraco ou forte Diante daquilo que você tem enxergado Ou tem ouvido Mas uma coisa é certa Deus está aqui pra te fortalecer nessa noite Eu gostaria que com gentileza É você fechar os seus olhos Em nome de Jesus Vamos orar Vamos orar Você que está aqui Você sabe como está a sua vida Você sabe aquilo que você tem enfrentado Você sabe as oposições que você tem encontrado No seu dia a dia Muitas vezes você pensa uma coisa O opositor chega e fala Não, não é assim Não vai dar certo Vai estar difícil Nós não vamos conseguir Mas dentro de você Existe algo que pulsa forte Que é a sua fé E a sua esperança De que Deus Ele é Deus e promessa Então olha o Senhor agora Pedindo a Ele aquilo que você mais precisa nessa noite Faça como o Caleb Fez com que os dez espias Com relatório negativo Se calasse perante aquela comunidade E você tem autoridade nessa noite Para fazer o inimigo Que tem te afrontado E tem muitas vezes Colocado barreiras diante Do teu caminho Para impedir você de prosseguir Você tem autoridade nessa noite Para fazer ele se calar Diante do grande oce Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós queremos nessa noite Primeiramente agradecer Por essa palavra Por essa mensagem simples Objetiva Mas que ela trouxe algo Nos nossos corações Que é nós acreditarmos Cada vez mais Que tu és Deus Que tu és o Deus de poder Que tu és o Deus forte Que tu és o Senhor dos exércitos E que o Senhor é um Deus Um amigo Presente na vida Daqueles que tem a tua marca A marca da promessa E aqui estão o Senhor Os teus filhos e filhas Nessa noite Que vieram aqui Para ouvir aquilo Que o Senhor Tinha falado com eles A tua palavra Não volta vazia A tua palavra Nos trouxe Um despertamento Daquilo que nós Precisamos Que é acreditar mais Que é confiar mais em ti Vai aumentar a fé Nessa pessoa Meu Pai Nessa noite Faça enxergar Com os olhos espirituais A grandeza das coisas Que o Senhor tem Para cada uma delas Oh Pai amado Nós te glorificamos Nessa noite Nós te conhecemos Senhor Nós sabemos Quem tu és Mas muitas vezes Nós fraquejamos Nós vacilamos na fé Nós deixamos de acreditar Que o milagre vai acontecer Que nós vamos tomar posse Da bênção Que o Senhor já nos prometeu Porque muitas vezes O nosso opositor Ele se coloca diante de nós Para tentar nos parar Para tentar nos fraquejar Com palavras negativas Com atitudes Meu Pai Que entristeça o nosso coração E nos causa Desânimo Espiritual E muitas vezes Nós deixamos Meu Pai De prosseguir Mas nesta noite Meu Deus Começa agora Meu Pai Começa agora A tocar na estrutura Meu Pai Desta pessoa Começa agora A tocar Para lançar A sacoalhar Começa agora Mostrar para ela Que parar Não é a solução Que cruzar os traços Não é a solução Porque tu queres Senhor Que nós prosseguimos Tu quer que nós Continuamos na caminhada Deus quer que nós Continuamos a marchar A igreja Deus quer que nós Continuamos Avante Em frente Ao alto A nossa meta A meta Que ele próprio Estabeleceu Para cada um de nós Aleluia Esse é o Deus De poder Esse é o Deus Que quer Abençoar Ainda mais A tua vida Se você Nesta noite Comventura Entrou aqui Precisando ser Fortalecida Desse poder Tu busca Ele aí agora Porque Deus Está aqui Neste lugar A presença Do Senhor Neste lugar Ela já é notada Desde o primeiro instante Que você pisou Os teus pés Aqui dentro Deus está aqui Então pede a Ele Para te refletir De toda autoridade Oh aleluia Reveste o teu povo Senhor Reveste a tua igreja Oh aleluia Reveste meu Pai Os teus filhos e filhas Comece agora meu Pai A fortalecer as suas vidas Comece agora meu Pai A tornar forte esta mulher Este homem Este adolescente Meu Pai Oh Senhor Busca a presença De Deus Igreja Chama Deus Para mais perto De ti Talvez você Tenha sentido A falta De este Deus Mas não é porque Ele se afastore De você não É porque as vezes A tua busca Tá pouca É porque muitas vezes Você não tem buscado Como deveria buscar E se você não buscá-lo com mais intensidade A tua intimidade com Ele Fica fragilizada Se você não buscá-lo com intensidade Infelizmente Você vai olhar para a promessa Que Deus te deu E você vai enxergar apenas os problemas Você vai achar que não vai conseguir Aleluia 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 Deus está aqui E aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Na tua vida Queira o inimigo Queira ou não Deus vai cumprir Queira o gigante Não te aprontar ou não Você vai conseguir Aleluia Glórias e glórias Aleluia Santo, Santo de Israel Nós cremos nas tuas promessas, Senhor Nós cremos naquilo que os vamos conceber Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba aí Receba aí de Deus Mais poder Mais força Mais fé Mais determinação Mais determinação Receba de Deus Aquilo que te faltava nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Diga assim Eu creio Tá fraco Eu creio Mas ainda tá fraco É pra abalar Os gigantes Que estão na terra prometida Eu creio Diga Eu creio Nas promessas Do meu Deus Pronto Você crê? Não tá grito Amém? Glória a Deus Pode se aceitar em nome de Jesus Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Obrigado.